Livro, Uma Pequena Viagem, por Ray Bradbury. Havia duas coisas importantes. Uma, que ela era velha demais. Outra, que o Sr. Turkel a estava levando para Deus. E ele não tinha dado um tapinha na mão dela e dito, Senhora Belois, vamos partir para o espaço em meu foguete e encontrá-lo juntos? E era assim que ia ser. Ah, este era diferente de qualquer outro grupo de que a Senhora Belois já havia participado. Em seu fervor de iluminar um caminho para seus pés delicados e hesitantes, ela havia acendido fósforos ao descer becos escuros e encontrado seu caminho para os místicos hindus, cujos bruxuleantes cílios estrelados pairavam sobre bolas de cristal. Ela havia trilhado os caminhos reuvados com filósofos indianos asséticos, importado por filhas em espírito de Madame Blavatsky. Ela havia feito peregrinações às florestas de gesso da Califórnia para caçar o vidente astrológico em seu habitat. havia até mesmo consentido em abrir mão do direito a uma de suas casas, a fim de ingressar em uma ordem de incríveis pregadores, gritalhões, que lhe haviam prometido fumaça dourada, fogo de cristal e a grande mão macia de Deus, vindo carregá-la para casa. Nenhuma dessas pessoas jamais abalara a fé da Sra. Belowas, mesmo quando elas viu serem levadas na noite ao som de sirenes em um camburão preto. Ouviu suas fotos, deprimentes e sem romantismo, nos tabloides matutinos. O mundo as havia oprimido e mantido em isolamento, porque sabiam demais, era tudo. E então, duas semanas antes, ela havia visto o anúncio do Sr. Turkel na cidade de Nova York. Venham para Marte, hospedem-se no Turkel Repousarium por uma semana, e depois vá para o espaço na maior aventura que a vida pode oferecer. Pegue o panfleto gratuito mais perto de ti, meu Deus. Preços de excursão, Viagem de ida e volta, com desconto. Viagem de ida e volta, pensava a Sra. Belowas. Mas quem ia querer voltar, depois de vê-lo? E então, ela havia comprado uma passagem e voado para Marte, e passado sete dias agradáveis no Repousarium, no Sr. Turkel, o prédio com a placa que piscava, Foguete de Turkel, para o paraíso. Ela havia passado a semana se banhando em águas límpidas, e apagando a dor de seus pequenos ossos, e agora estava inquieta, pronta para ser carregada no foguete espacial particular, do próprio Sr. Turkel, como uma bala, a ser disparada lá fora no espaço, para além de Júpiter e Saturno e Plutão. E assim, quem poderia negar, ficar cada vez mais perto do Sr. Que maravilhoso! Não é que se conseguia senti-lo, se aproximando? Não é que se conseguia sentir seu hálito, seu olhar, sua presença? Aqui estou, disse a Sra. Belowas, um elevador antigo em frangalhos, pronto para subir pelo poço. Deus só precisa apertar o botão. Agora, no sétimo dia, enquanto galgava com elegância os degraus do Repousorium, um monte de pequenas dúvidas a assaltava. Particularmente, ela disse em voz alta para ninguém, aqui, em Marte, não é bem a terra de leite e mel que eles disseram que seria. Meu quarto parece uma cela. A piscina é na verdade bastante inadequada e, além disso, quantas viúvas que parecem cogumelos ou esqueletos querem nadar. E, finalmente, o Repousorium, inteiro, cheira a repolho cozido e tênis. Ela abriu a porta da frente e deixou-a bater com certa irritação. Estava espantada com as outras mulheres no auditório. Era como perambular pelo labirinto de espelhos de um parque de diversões, sempre se deparando consigo mesma. O mesmo rosto empoado, as mesmas mãos de galinha e as pulseiras tilitantes, uma após outra. As imagens de si mesma flutuavam diante dela. Estendeu a mão, mas não era um espelho. Era uma outra senhora sacudindo seus dedos e dizendo — Estamos esperando pelo senhor Turkel? — Shhh! — Ah! Cochicharam todas. A cortina de veludo se abriu. — O senhor Turkel! Apareceu? Fantasticamente sereno. Os olhos egípcios sobre todos. Mas havia algo, entretanto, em sua aparência que fazia com que se esperasse que ele dissesse Olá! Enquanto cães peludos pulavam por sobre suas pernas, através de seus braços fechados em arco e por sobre suas costas. Então, com cães e tudo, ele deveria dançar com um sorriso ofuscante de teclado de piano e sair para os bastidores. A senhora Belois, em um canto secreto de sua mente que constantemente tinha de conter, esperava ouvir o som de um gongo chinês barato quando o senhor Turkel entrou. Seus grandes olhos escuros e líquidos eram tão improváveis que uma das velhas senhoras havia alegado brincalhonamente que viram uma nuvem de mosquitos pairando sobre eles como nos barris cheios de chuva de verão. E a senhora Belois algumas vezes captava o odor da nafitalina do teatro e o cheiro de vapor em seu terno muito bem passado. Mas com a mesma racionalização selvagem com que havia recebido todas as outras decepções em sua vida em ruínas, ela rechaçava a suspeita e sussurrava Desta vez é de verdade. Desta vez vai funcionar? Não temos um foguete? O senhor Turkel fez uma mesura deu o repentino sorriso de máscara de comédia. As velinhas viram sua epiglote e perceberam ali o caos. Antes mesmo de ele começar a falar a senhora Belois ouviu escolher cada uma de suas palavras lubrificá-las e certificar-se de que corriam bem sobre os trilhos. O coração dela se apertou como um pequeno punho e ela rangeu os dentes de porcelana. Amigas, disse o senhor Turkel e podia-se ouvir o gelo se quebrar no coração de toda a plateia? Não, disse a senhora Belois antes do tempo. Ela podia ouvir as más notícias correndo para ela e ela mesma amarrada aos trilhos em defesa enquanto as imensas rodas negras ameaçavam e o apito gritava impotente. Haverá um ligeiro atraso, disse o senhor Turkel num instante seguinte. O senhor Turkel deve ter gritado ou se sentido tentado a gritar. Senhoras, permaneçam sentadas como um menestrel pois as mulheres haviam se levantado das cadeiras e se acercado dele protestando e tremendo. Um atraso não muito longo o senhor Turkel levantou as mãos dando tapinhas no ar. Quanto tempo? Apenas uma semana. Uma semana? Sim. As senhoras podem ficar aqui no repousorium por mais sete dias. Não podem? Um pequeno atraso não terá importância no fim das contas. Terá? As senhoras esperaram toda uma vida? Somente alguns dias a mais. Há vinte dólares por dia, pensou a senhora Belois friamente. O que há de errado? Uma mulher gritou. Um problema jurídico? Disse o senhor Turkel. Temos um foguete, não temos? Bem, hum, sim. Mas estou aqui há um mês inteiro esperando. Disse uma velhinha. Atrasos, atrasos. É isso mesmo? Disse todo mundo. Senhoras, senhoras, murmurou o senhor Turkel, sorrindo serenamente. Queremos ver o foguete. Era a senhora Belois adiantando-se, brandindo o punho como um martelinho de brinquedo. O senhor Turkel olhou dentro dos olhos das velhinhas. Um missionário entre canibais albinos. Bom, agora? Disse. Sim, agora? Gritou a senhora Belois. Receio que... Ele começou. Eu também receio. Ela disse. É por isso que queremos ver a nave. Não, não agora, senhora. Ele estalava os dedos pedindo o seu nome. Belois, ela gritou. Ela era um recipiente pequeno, mas agora todas as pressões ebulientes que haviam se acumulado durante longos anos eram liberadas pelas delicadas aberturas de seu corpo. As bochechas se tornaram incandescentes. Com um grito que parecia o apito melancólico de uma fábrica, a senhora Belois correu para a frente e se pendurou nele quase que com os dentes como um cão dos Alpes ensandecido pelo verão. Ela não iria e nunca poderia largá-lo a não ser depois de morto. E as outras mulheres acompanharam pulando e rosnando como uma matilha investindo contra seu treinador. O mesmo que as havia acariciado e para quem elas se agitavam e ganiam alegremente uma hora atrás. Agora cercando, amassando suas mangas e afugentando a serenidade egípcia de seu olhar. Por aqui, grita a senhora Belois, sentindo-se como Madame Laforge. Por trás, esperamos tempo demais para ver a nave. Toda hora ele adia. Todo dia ficamos à espera. Agora vamos ver. Não, não senhoras, gritou o senhor Turkel saltando para lá e para cá. Elas atravessaram em bando a parte de trás do palco e saíram por uma porta, como uma inundação, arrastando consigo o pobre homem para dentro de um galpão e depois para fora, entrando muito repentinamente em um ginásio abandonado. Ali está, disse alguém. O foguete então fez um silêncio que era terrível de suportar. Lá estava o foguete. A senhora Belois olhou para ele e suas mãos se soltaram do colarinho do senhor Turkel. O foguete era algo como um bule de cobre amassado. Havia mil protuberâncias e fissuras e canos enferrujados e respiradouros sujos dentro e sobre ele. As entradas estavam toldadas de poeira parecendo olhos de uma porca cega. Todas deram um suspiro lamentoso. Este é o foguete glória ao Altíssimo? Gritou a senhora Belois consternada. O senhor Turkel assentiu e olhou para os próprios pés. Pelo qual pagamos mil dólares cada uma e viemos de longe até Marte para embarcar com o senhor e voar para encontrá-lo? perguntou a senhora Belois. Ora, isso não vale uma penca de bananas? Disse a senhora Belois. Não passa de lixo. Lixo! Cochicharam todas começando a ficar histéricas. Não deixem fugir. O senhor Turkel tentou se soltar e correr mas mil armadilhas para gambá caíram sobre ele de todos os lados. Ele se contorcia. Todo mundo andava em círculos como ratos cegos. houve choro e confusão que duraram cinco minutos enquanto elas se aproximaram e tocaram o foguete. O bule amassado o container enferrujado dos filhos de Deus. Bem, disse a senhora Belois. Ela subiu até a entrada torta do foguete e se virou para todo mundo. Parece que fizeram uma coisa terrível conosco. Ela disse. Não tenho dinheiro nenhum para voltar para casa na terra e tenho orgulho demais para ir ao governo e contar a eles que um homem comum como este nos tapeou levando todas as nossas economias. Não sei como vocês se sentem quanto a isso. Todas vocês. Mas o motivo porque todas viemos é que tem oitenta e cinco anos e você tem oitenta e nove e você tem setenta e oito. E todas nós estamos nos encaminhando para os cem anos e não há nada na terra para a gente e não parece haver nada em Marte também. Nenhuma de nós espera continuar respirando por muito mais tempo ou fazendo milhares de tapetes de crochê ou nunca teríamos vindo aqui. Então o que eu tenho a propor é uma coisa simples correr o risco. Estendeu a mão e tocou a carcaça enferrujada do foguete. Este é o nosso foguete. Pagamos pela viagem e vamos fazer a nossa viagem. Todas se juntaram e ficaram na ponta dos pés e abriram a boca atônitas. O senhor Turkel começou a chorar. Ele o fez com bastante facilidade e muita eficiência. Vamos entrar nesta nave disse a senhora Belois ignorando e vamos decolar para onde estávamos indo. O senhor Turkel parou de chorar tempo suficiente para dizer mas era tudo um golpe eu não entendo nada de espaço ele não está lá fora de modo algum eu menti não sei onde ele está e não conseguiria encontrá-lo se quisesse e as senhoras foram tolas de acreditar no que eu dizia. Sim disse a senhora Belois fomos tolas concordo com isso mas o senhor não pode nos culpar pois somos velhas e era uma ideia boa e bonita uma das ideias mais adoráveis do mundo ah nós na verdade não nos enganamos pensando que podíamos chegar mais perto dele fisicamente era o sonho louco e gentil de gente velha o tipo de coisa que você se agarra durante uns poucos minutos por dia mesmo que saiba não ser verdade então todas vocês que querem ir sigam-me na nave mas as senhoras não podem ir disse o senhor Turkel não tem um navegador e a nave é uma ruína o senhor disse a senhora Belois será o navegador ela entrou na nave depois de um momento as outras velinhas se acotovelaram o senhor Turkel rodando os braços freneticamente foi assim mesmo empurrado pela entrada e em um minuto a porta se fechou com uma batida o senhor Turkel foi amarrado com cintos à cadeira do navegador com todo mundo falando ao mesmo tempo e segurando os capacetes especiais foram distribuídos para serem ajustados em cada cabeça grisalha ou branca para fornecer oxigênio extra em caso de vazamento no casco da nave finalmente chegará a hora e a senhora Belois se postou atrás do senhor Turkel e disse estamos prontas senhor ele não disse nada implorava a ela silenciosamente usando os grandes olhos escuros e molhados mas a senhora Belois balançava a cabeça negativamente e apontava para os controles decolar concordou o senhor Turkel morosamente e apertou um botão todo mundo caiu o foguete decolou do planeta Marte com um grande rastro de fogo e o barulho de uma cozinha inteira jogada no posto de um elevador com o som de panelas e frigideiras e chaleiras e fogos crepitando e molhos borbulhando com o cheiro de incenso queimado e borracha e enxofre com cor de fogo amarelo e uma faixa em vermelho se estendendo abaixo deles e todas as velhas cantando e se abraçando e a senhora Belois subindo pelas paredes da nave suspirante oscilante tremente rume para o espaço senhor Turkel não vai durar disse o senhor Turkel tristemente esta nave não deve durar vai ela não durou o foguete explodiu a senhora Belois sentiu-se levantada e arremessada de lá para cá vertiginosamente como uma boneca ela ouviu os gritos altos e viu de relance os corpos passando por ela em fragmentos de metal e luz empoeirada socorro socorro gritava o senhor Turkel ao longe em uma fraca transmissão de rádio a nave se desintegrara em um milhão de pedaços e as velinhas todas as 100 foram lançadas diretamente para a frente com a mesma velocidade que a da nave quanto ao senhor Turkel por algum motivo de trajetória talvez saíra pelo outro lado da nave a senhora Belois o viu caindo separado e distante delas berrando lá vai o senhor Turkel pensou a senhora Belois e ela sabia onde ele estava indo ia ser queimado e assado e grelhado para valer mas para valer mesmo o senhor Turkel estava caindo para dentro do sol e aqui estamos pensou a senhora Belois aqui estamos indo e indo e indo quase não havia impressão de movimento mas ela sabia que estava se deslocando a 80 mil quilômetros por hora e que continuaria a viajar aquela velocidade por uma eternidade até que ela viu as outras mulheres rodopiando a sua volta em suas próprias trajetórias com poucos minutos de oxigênio restantes para cada uma em seus capacetes e cada uma estava olhando para cima para onde estavam indo é claro pensou a senhora Belois indo espaço adentro indo e indo e a escuridão como uma grande igreja e as estrelas como velas e apesar de tudo do senhor Turkel do foguete da desonestidade estamos indo em direção ao senhor e lá sim lá enquanto ela continuava caindo e caindo vindo em sua direção ela podia discernir o contorno agora vindo em direção a ela estava sua poderosa mão dourada estendendo-se para baixo para segurá-la e confortá-la como a um pardal assustado sou a senhora Amélia Belois ela disse tranquilamente em sua melhor voz sou do planeta terra bem pessoal chegamos ao final de mais um conto que na verdade nem estava no script podemos dizer assim em fazê-lo mas como se trata de um conto curto resolvi postar espero que vocês gostem e aguardo vocês no próximo áudio ok curtam se inscrevam comentem um abraço a todos fiquem com Deus